Agora, nós tivemos ontem também uma manifestação contra o aumento na tarifa dos transportes públicos de São Paulo, que terminou num corre-corre, pancadarinha e depredação. Contra o aumento no preço da passagem no transporte público em São Paulo, manifestantes se transformaram em vândalos, quebraram pontos de ônibus, agrediram motoristas, atiaram fogo em lixo, e depredaram uma estação de metrô na zona oeste da capital. A van da concessionária, que administra a linha amarela do metrô, também foi destruída em frente à estação Pinheiros. O comércio da região teve que fechar as portas e clientes ficaram assustados. O terror chegou até a quem estava dentro do ônibus, que teve que dar ré. O carro do homem foi cercado. O motorista quase atropelou uma mulher. O grupo só foi dispersado depois que a polícia chegou. Para dificultar a passagem das viaturas, os vândalos colocaram sacos com lixo no meio da rua. Algumas pessoas acabaram presas. Os policiais tiveram que usar a força. A manifestação começou pacífica. Centenas de pessoas se reuniram na Avenida Faria Lima e seguiam para o Largo da Batata. Como a via foi bloqueada, a polícia tentou negociar a liberação para a passagem dos veículos aqui. Para não ter nenhuma parte de ação nossa, eu peço para vocês, canteiro central. Podemos, dessa forma? Mas não teve a cor. A polícia deixou os carros retornarem na contramão. A polícia não divulgou quantas pessoas participaram do protesto. Nas redes sociais, os manifestantes consideraram o movimento desta quarta-feira um sucesso. E já marcou uma nova manifestação para a terça-feira da semana que vem. Renato, na verdade nós estamos vendo a ação de vândalos que querem barbarizar e querem chamar a atenção, destruindo o patrimônio público. Um monte de mimadinho fazendo isso, na verdade. E aí, o Nola, no final da matéria do Nola, ele fala que os organizadores encontraram, tiveram sucesso. Que sucesso é esse? Depredaram pontos de ônibus modernos com vidros, arrebentaram, nós mostramos as imagens. Depredaram carros, depredaram agências bancárias. É uma situação porque a polícia militar, no começo, tentou dialogar com eles. O certo agora, a partir de agora, numa outra manifestação, tem que acompanhar, desde o começo até o final. Porque no meio dessa confusão toda, aparecem os mascarados. E esses realmente acabam depredando. Cinco pessoas foram levadas para a delegacia, William. Três menores e dois maiores. Os dois maiores, tá aí, ó, o ponto de ônibus moderno, todo depredado. Os dois maiores foram autuados e vão ser levados hoje para uma audiência de custódia, viu, William? E é isso, a gente lembra daquelas últimas manifestações da ação dos black blocs, dos mascarados. E é aquela história da anarquia, né? Eles querem realmente destruir, quebrar, para provocar a mudança. Eles querem, eles são contra esse modelo que nós temos aqui no país, ou melhor, desse tipo de sociedade. Agora, um monte de moleque barbarizando, e assim, os responsáveis, Renato, que fique bem claro, os organizadores desta manifestação precisam ser responsabilizados na justiça por todo esse caos que provocaram. O inquérito policial deverá ser instaurado a partir da detenção das duas pessoas, viu, William? Sim, não sou contra a manifestação. Eu acho que o cidadão tem o direito. Agora, a partir do momento que perde o controle, quem tá controlando, quem é o responsável, tem que se curar a bronca.